E hoje, novos serviços do PIX entram em funcionamento no país. São as modalidades saque e troco. Não haverá cobrança de tarifas até o limite de oito operações por mês. O PIX saque, como o próprio nome diz, vai permitir que todos os clientes realizem retiradas em pontos que ofertarem o serviço. Não haverá tarifas para até oito saques por mês. O PIX troco tem a mesma dinâmica. A diferença é que o dinheiro recebido é realizado a partir do troco de uma compra. O extrato do cliente vai mostrar o valor correspondente ao saque e o valor correspondente à compra. Para o comércio que disponibilizar o serviço, as operações do PIX saque e do PIX troco vão render uma tarifa que pode variar de 25 a 95 centavos. Quem vai pagar essa tarifa é o banco com quem o consumidor tem relacionamento. Já a empresa prestadora do serviço de saque vai estabelecer os limites para as transações e os horários de funcionamento, além de emprestar contas ao Banco Central. O PIX já é uma realidade efetiva para pagamentos entre pessoas, empresas e governos. Mas continuamos trabalhando firme para avançar e evoluir ainda mais. Para o lojista vai ser ótimo, porque é uma prestação adicional de serviço ao consumidor. Ele vai mais vezes nas nossas casas quando precisar buscar dinheiro. Segurança, dinheiro, menos dinheiro no caixa, menos risco para nós. São mais de 348 milhões de chaves cadastradas. Um sistema que vem revolucionando a vida financeira de muitos brasileiros. O PIX em termos de venda, de agilidade no mercado, facilitou muito. 90% das transações que eu faço é através do PIX. O PIX realmente veio para revolucionar toda a história, tanto para quem paga quanto para quem recebe.